A CIDADE NO BRASIL 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 E eu concordo Mas esse aqui já é meu Minha vida no céu Não saia daí Já voltamos com mais oxigênio puro Minha vida no céu Classificados Saída de Cedar Springs Aceitei o conselho da Sally Claro que Sierra Airlines Não era melhor Nem a maior Era pequena E com certeza A pior Mas todo mundo Tem que começar Em algum lugar Dona, por que quer ser Aeromoça? Bom, por causa de todas as oportunidades De viagem e pela emoção Nossa malha é pequena Só voamos de Loughlin Para Fresco E uma vez por semana Para Bakersfield Temos cinco aviões Só levamos jogadores e bêbados Sei Bom, eu quero dar a esses jogadores e bêbados O melhor atendimento aéreo Vai adorar o nosso uniforme Nosso lema é Cabelo armado, saia curta E serviço sorridente Senhor, por favor Coloque o cinto de segurança Tá nervosa? Eu sou a Sherry Dona Bem-vinda à Sierra Lindinha, fica do meu lado O máximo que você puder Disseram que tá cheio Mas é tranquilo Tá certo Olha só Compartimentos superiores fechados E cabine pronta Bom trabalho Eu faço demonstração de segurança E você fala com o capitão Tá bem Bem-vindos a bordo da Sierra Airlines Voou 312 para Fresno Nós temos três saídas de emergência Capitão, estamos... Capitão? Ele tá bem? Não se preocupe com ele Ele vai ficar legal É só dar uma cutucada E ele acorda Se não, eu dou um cobertor pra ele E eu mesmo assumo o comando Steve Steve Bent Me chame de co-piloto Steve Sou dona Jensen Estou em treinamento Tá nervosa, dona? Não Bom, é Um pouco Não se preocupe Eu só errei a pista umas duas vezes E tive alguns acidentezinhos Só que eu dei a volta por cima Tô bem mais experiente agora É brincadeira, tá? Ah, eu percebi Se eu puder fazer qualquer coisa por você Qualquer coisa mesmo É só vir aqui Tá bom? Mãos nos joelhos Não queremos que nossas pernas saiam voando Caso a gente caia Parece uma montanha russa Você nunca voou na sua vida? Bom É, quer dizer, na verdade Às vezes é melhor não olhar pra baixo Eu tô me saindo bem Droga! São as rodas As rodas caíram Não, dona Relaxa Eu tô relaxada Nós vamos cair Dona Ai, que droga Nós vamos cair Dona, volta aqui Nós vamos cair Nós vamos cair Nós vamos cair Obrigada Obrigada Eu vou ir conosco novamente E um bom dia Obrigada Como é que foi? Eu fui horrível Não consegui andar Derramei o café Peraí Acabei apavorando os passageiros Olha, se quer saber Esse voo não foi nada tranquilo Turbulência é difícil Você vai se acostumar Vou me mandar embora Eu vou ser demitida Ninguém vai ser demitido É sério Você vai ser profissional Vai chegar longe Você acha? Sou um piloto Eu sei pra onde as pessoas estão indo Aqui Vamos pro senhor Põe o acerto na posição vertical Senhora, por favor, recolha a sua mesa Pra travar o cinto É só encaixar A parte de... Não demorou muito Eu estava totalmente segura Já estava até treinando alguém Christine Não havia muito o que fazer Nos fins de semana Mas íamos sempre ao lago Pegar uma correzinha Eu não acredito que esse barco É do seu namorado Se não se casar com ele Sherry, eu te mato Em primeiro lugar O Herb não me pediu em casamento E em segundo lugar O que foi? O meu feixe quebrou Eu acho que tem uns alfinetes Na caixa de sapato Dentro do armário do quarto Não esquenta não Faz topless Você não é uma boa influência pra mim Obrigada Patrulheiro naval chegando Oi, Sherry O Herb tá aí? Eu não sei Ele deve estar lá dentro O que ele fez dessa vez? Xixi no lago? O cara se mandou com o meu sinalizador E nunca mais devolveu Então você tem minha permissão Pra dar uma coça nesse cara Ah, ah, é Ted, essa é a Christine Oi, muito prazer, Christine Se precisar de ajuda É só me chamar, tá? Olha, eu acho que eu vou aceitar, hein? Me desculpe, eu sinto muito Eu pensei que fosse o Herb Eu me pareço com o Herb? Não, senhora Não se parece nada com o Herb Eu agradeceria Do fundo do coração Se pudesse me perdoar Tá tudo bem Dá pra dizer quem você é? Ah, eu não sou ninguém Quer dizer, eu sou o Ted Meu nome é Ted Prazer, Ted, eu sou dona Já pode destampar os olhos Oi, muito prazer, dona Ah, meu fecho quebrou Eu tava procurando um alfinete Ah, peraí Eu ajudo você Quebrou, né? O que você vai fazer com isso? Dá pra virar, por favor? Então Você é nova aqui? Sou Eu trabalho com a Sherry Na Sierra Pronto, prontinho Obrigada Era o mínimo que eu podia fazer E já que você é nova aqui Eu tenho que informar Que é minha obrigação Oferecer a todos os visitantes Uma turnê especial No meu barco Opa, minha tia Oi Posso ir com vocês? Ah, claro Pode vir Um mundo que estava Eu deixei Fica Que isso É Ele Especial Olha A Fica A Fica Fica O É lindo, não é? Obrigada. É lindo, sim. Paddy, passe nas minhas costas. Passo, sim. Obrigada. Como foi que virou um agente da lei? Ah, eu ainda não sou. Eu sou estudante de direito, ou era, no estado de Ohio. A minha família é de Cleveland. Era? É, eu desisti no último semestre. Eu quero ficar por aí curtindo alguns meses. E agora eu estou aqui um tempo. Ai, eu parei no segundo grau. Pode passar nos meus ombros? E por que parou? Bom, é que eu... Eu... Estava tudo no esquema. Eu já estava quase me tornando um advogado. Eu tinha uma vaga no escritório de advocacia e... Eu pensei, o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo que eu quero? A minha vida já tinha acabado antes mesmo de começar. Eu queria viajar, queria ver o mundo, queria beber, comer. Curti um pouco. E aí, eu tive essa ideia louca que eu ia... Que eu ia procurar alguma coisa que me fizesse realmente feliz. Será que a gente pode se encontrar no fim de semana? É verdade, eu sei o que eu estou falando. É sério. Acredita que paramos para abastecer aqui? Que lugar é esse? Bedrock? Como é que é o banheiro? Horrível. Ai, adoro esse batom. Chanel? Me lembrem que assim que chegarmos em Nova York, eu tenho que ir direto na Vuitton. Brincos novos. O cara em Roma? O cara em Londres. Ah, ainda bem que já estamos indo. Eu vou ter que passar por uma dedetização. Com certeza. É melhor a gente ir. Não esquece que você quer passar na lojinha para comprar chocolate. Aham. Quer saber? O quê? Nós somos tão boas quanto elas. Somos? E não temos que passar o resto da vida trabalhando na Sierra para uns apostadores falidos. Vocês sabiam que eu já trabalhei na Panam? Por três meses. Os uniformes eram de fibra natural. O que aconteceu? Eles faliram. Aí veio trabalhar na Sierra. Eu precisava trabalhar, né? E ninguém estava contratando. Mas estão contratando agora. Feira de contratação da Royalty Airlines, no Hotel Marriott, São Francisco. Meninas, pode ser muito bom. Quem vem? Amém. Obrigado. Obrigada. Aqui, professor. Nenhuma pessoa vai servir como atendente de voo, a não ser que tenha demonstrado em primeiro lugar para o piloto, no comando, familiaridade com as funções necessárias que precisam ser realizadas e... E olha só, você faz coraçõezinhos nos is, que bonitinho. É, é a minha marca registrada. Isso e os meus chupões. É, uma garota tem que ter dons. Eu estava animada por ser entrevistada pelo lendário John Whitney. Ele já estava na Royalty há muito tempo. Oi, eu sou o John Whitney. Talvez tempo demais. Este aqui. Chefe do programa de treinamento para comissário de bordo da Royalty. Me diga, por que quer trabalhar para a Royalty Airlines? Ah, eu acredito ter muito a oferecer a sua empresa. Porque os aviões, sabe, eles são muito maiores. Ah, o meu esqueleto. Por que quer trabalhar para a Royalty Airlines? Ah, ué, eu tenho várias respostas, mas eu quero pensar na mais correta. Sem pressa, pensa, junta e vai. Porque eu sou organizada e eficiente. Eu trabalhei para a Sierra Airlines, eu escrevi isso aí. É, bem, bem em cima do Rooters. Rooters? Isso, achou? Ah, que bom. Se eu tiver um desafio pela frente, não vou parar até vencê-lo completamente. Falei organizada. Tenho uma pergunta para você. Tudo bem. Qual é a sua tolerância à dor? Dor física? Como dor sexual? Você se considera uma pessoa agradável? Ah, eu agrado. Quer dizer, é muita gente. É, eu sou muito agradável. Não precisa tanto, não é mesmo? É, tá bom. Para aprender e chegar até o final de todos os desafios. Só vou dizer algumas palavras, tá bom? Tá bom. Didiri-du. Scooby-du-du. Platos tectônicos. Platos tectônicos. Louça. Ah, te peguei de surpresa. Eu te peguei de surpresa. Eu te assustei, meu pão. Sempre foi um sonho meu trabalhar para os melhores. E eu acho que vocês são os melhores. Que maravilha. Você é maravilhosa, sabia? Não, é este aqui. É estrabismo. Nada é mais estranho do que estrabismo. Eu faço piada com isso. Alguma coisa te assustou? Tá falando do seu olho? Eu nem tinha notado. Não acredito. Tá brincando. É, às vezes as coisas desandam. Isso é muito injusto. Você é melhor do que nós duas juntas. Valeu. Eu vou ficar bem. Eu já estava pensando em parar mesmo. Eu vou sentir saudade de vocês. Também vou me sentir saudade. Estudem muito e me deixem orgulhosa. Parabéns, dona. Porque foi aceita no centro de treinamento da Royalty. Eu estou nervosa. As pessoas dizem que é difícil, que muitas pessoas nem passam das duas primeiras semanas. E eu não quero ser uma delas. Tá brincando, né? Eles não teriam te escolhido se não achassem que conseguiria. Olha só pra você. É inteligente, é linda, é charmosa. Você vai se dar bem. Puxa. É, você sabe mesmo dar força. É, eu recebi muito isso dos meus pais. Eles são ótimos pra dar força. A Sally sempre diz que o melhor apoio pra uma pessoa é ter pessoas que acreditem nela. Quem é a Sally? Sua tia? É como se fosse uma amiga. Eu sei. É. Ah, olha só. A gente vai fazer uma festa de despedida na sexta-noite. Começa às sete e não tem hora pra acabar. É, é... Olha só, eu... Eu acho que eu não vou conseguir. Por que não? Ah, eu fico feliz por você ter esse tempinho de diversão, mas das sete até acabar, o sorriso não aguenta. É, eu acho que vai ser difícil, né? Ah, tava sendo tão bom. Você tinha que ser um safado, assim eu não ia ficar triste por ter que me mudar pro Texas. Bom, eu estacionei logo ali. É. Eu... Olha, o único beijo que vai rolar aqui é o de despedida. E não é meu favorito. Então... Adeus, dona James. Adeus. E boa sorte no curso. Ah, obrigada. E vê se não cai do avião, hein? Por que todas as escolhas não podem ser simples? Por que não podem ser todas janela, corredor, café ou chá? Não carreira ou amor. Essa é engraçada. Levantar voo. Oi. Oi. Eu sou o John Whitney, chefe do treinamento de comissários de voo da Royalty. Bem-vinda e parabéns, Dana. É dona? Claro, certo. Que bom ver você, Mary. É, Christine. Olha. Tá, tudo bem. Tá bom. Agora, o que temos aqui é o kit de boas maneiras da Royalty Airlines. Aqui tem o código dos aeroportos e os manuais. O pacote de inscrição, regras do campus e informações sobre o nosso programa de aconselhamento. Aqui, ó. Vocês vão ficar no dormitório. Sim. Esse é bem legal. É. Perguntas? Não? Ótimo. Muito bem. Levantar voo. Oi. Ah, meu Deus. Zanet. Ah, claro. Sally Weston é a conselheira? Sally Weston? Me diz uma coisinha. Quem é Sally Weston? Quem é Sally Weston? Ah, ela é só a autora de Minha Vida no Céu. Sally Weston representa uma ideia de equilíbrio e beleza. Mas é uma qualidade que todas as comissárias de bordo tentam alcançar. Gostei do cabelo dela. Alô? Sim, é ela. Adoraríamos. Oh, meu Deus. O que é a autora de Minha Vida no Céu? O que é a autora de Minha Vida no Céu? O que é a autora de Minha Vida no Céu? O que é a autora de Minha Vida no Céu? O que é a autora de Minha Vida no Céu? Ah, sua casa é muito grande, senhora Weston. Obrigada, foi Jack que construiu junto com o resto do rancho da comunidade, o Esmeralda. Ele construiu tudo? Com as minhas mãos. E como se conheceram? Ah, essa história é muito bonita. O Jack estava voando para Maui para construir o resort Torres de Canaapali. Eu estava servindo, ele estava na primeira classe e ele deve ter me chamado umas 20 vezes. Quero mais nozes, quero mais nozes. Ah, nenhum homem poderia comer tantas nozes. Aí quando eu vi uma pilha enorme de nozes debaixo da poltrona dele, eu entendi. Ele não queria as nozes, ele queria a mim. Por onde andou esse tempo todo, bonitão? E como era a senhora Weston quando começou a voar? Sally, por favor, era maravilhoso. Cidades exóticas. Eu ouvi dizer que nenhum cara na Europa faz circuncisão. Ah, não, é mentira. Então, é difícil conseguir as rotas internacionais? É, tem que ser graduada. Já devo me inscrever? E assim mesmo, precisava falar várias línguas e servir impecavelmente. Mas valia a pena. Eram outros tempos. As pessoas se arrumavam para voar. Era como ir à ópera todas as noites. Toda noite era como... Mágica. Me assustou. Desculpe. Vem cá, vem. Vem comigo. Isso tudo é seu? É sim. É tudo o que eu sempre quis. Você também pode ter o que quiser. Se souber focar, siga a sua cabeça e não o coração. Como assim? Sinto alguma coisa em você, dona. Bem especial. E o que é? Fome. É? E eu também era assim. Queria Paris, voos internacionais, primeira classe, nada menos. E hoje, tudo isso é meu. Você é igual a mim, dona. O meu velho uniforme. Ele é muito bonito mesmo. Claro que é. Somos royalties. Fica bem em você. Sente o tecido. É tão... Macio. E luxuoso. Paris, primeira classe internacional. Repita, dona. Paris, primeira classe internacional. É o único caminho para a felicidade. Paris, primeira classe internacional. É o seu destino. Atenção! Relaxar. Bem-vindos a bordo. Vocês devem estar muito, muito orgulhosos. O fato de estarem aqui no centro de treinamento da Royalty significa que fazem parte de uma família especial. A família Royalty. A nossa meta aqui na Royalty Airlines é recuperar o estilo e o glamour da arte de voar. Nas próximas semanas estarei transmitindo a vocês a prática necessária para que vocês alcancem o mais alto nível. Lá em cima. Mas não achem que a caminhada é fácil. Não, 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 não. Caminhada fácil, vírgula. Não esperem isso. Não vou segurar suas mãos. Na verdade, nem vou tocar em vocês. Agora, eu quero todo mundo de pé. Vamos lá, de pé. Eu quero que olhem embaixo de suas cadeiras. Vamos lá. Presa embaixo, vocês vão encontrar uma nota de um dólar. Agora, o que aprendemos com esse exercício? Aprendemos que vão ter que mexer seus traseiros para ganhar um dólar. Sente-se. Obrigado. Na verdade, aqui nós não aprendemos a fazer dinheiro. Mas aprendemos a tratar os nossos passageiros. Como realeza. Então, podemos começar? Tratar nossos passageiros como realeza. Tem uma máscara de oxigênio em cima de vocês. Num compartimento escondido. Antes de colocá-las nas pessoas que amam, coloquem vocês mesmos. Com licença, senhorita. Pois não. Isso é a primeira classe. Eu quero a minha toalha de mão. Eu quero as minhas pantufas. E eu quero as minhas nozes. As suas nozes, pronto. Você chama isso de nozes? Isso está parecendo amendoim do China. Já chega! Não. O que aprendemos aqui? Quando encontramos uma mimada, ou um passageiro decepcionado, sigam os seguintes passos. A. Escutem. Dois. Compreendam. E C. Expliquem. E como experiência pessoal, eu mesmo já comi amendoim do China. É. Meio torradinho demais. Coloque essas máscaras! Mais alto! Tem uma máscara bem em cima de vocês. Tem compartimento escondido. Antes de ajudarem as pessoas que amam. Aprendemos a não perder a cabeça, a ficar calmos, e a não nos desesperarmos. Tá bom? Lembre-se do princípio física. Passageiros decepcionados estão com fome, irritados, sozinhos, cansados e altamente descompensados. Ok, lembre-se do física. Fome, irritados, sozinhos, cansados e altamente descompensados. Fisca D. Vai! Acessando a janela. Tá bom, para, para. O que foi? Dê acesso à janela. E não acessando a janela. Você botou um ando no meio do acesso. Como descompensados é o que vale, tem que ser visc D. Senhor, teu príncipe. Acesso à janela! Pode passar! Pulem, pulem! Tirem os sapatos e não levem nenhum objeto com vocês. Não! É isso! Onze segundos, um recorde no treinamento. O que aconteceu? Eu estou enganando aqui e nunca vou voar num 747. Vou direto para os domésticos da Royalty. Provavelmente vou ficar em Cleveland. Christine, para de se cobrar tanto. Você só tem que se concentrar. É, isso é fácil para você. Você vai direto para Nova York, Londres. Eu não sou mais inteligente do que você. Ai, quem se importa com isso? Para que saber o que fazer num pouso na água? Eles não pousam na droga d'água, eles caem! As pessoas dizem que todo mundo é bom em alguma coisa, sabe? Que todo mundo tem algum tipo de dom escondido. E se eu não tiver? E se eu não for boa em nada? Tá, e os seus chupões? Para com isso. Dá para parar de se massacrar tanto? Você vai conseguir tudo com muito sucesso. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai secar os seus olhinhos. Onde pegou isso? Na casa da Sally Weston. Tinha um monte. São legais, né? Você roubou. São sabonetes para convidados. Para a gente. A gente era convidada. Mas é para usar, não para levar. Ah, qual é? Todo mundo faz isso. Não tem nada de mais. Como é que é? Você não leu o capítulo 7? Capítulo 7? Trabalho e ética. Se pegarem você roubando qualquer coisa de fones de ouvido a sabonetes, você vai ser demitida assim. Não está com régua de mim, tá? Não. Isso. O tempo acabou. Larguem as canetas. Fechem a prova. Por favor, não se esqueçam de colocar o número de identificação na primeira folha do teste e passar para frente. E aí, como é que foi? Nova York? Lá vou. Parabéns por Marcos. Obrigada. Obrigada pela atenção. Muito obrigada. Posso tirar uma foto com você? Vai ser um prazer. Onde? Pode ser aqui mesmo? Tudo bem. Está pegando bem o R, né? Diga, Royalty. Repita depois de mim. Primeira classe internacional, entendeu? Primeira classe internacional. Miami? Ai, que delícia! Dona! Dona! Nova York, consegui! Só pode ter havido algum erro. Senhorita Jensen, tente receber esta notícia com equilíbrio e graça de uma pessoa associada à Royalty Airlines. Esperamos dos nossos empregados um comportamento profissional e que recebam a derrota com integridade. Que se dane a integridade! Eu não vou voltar para aquela vida! Droga. Eu não acredito que isso está acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. A Royalty Express, mesmo que simples, ainda faz parte da família Royalty. Esse não é meu destino. Eu quero meu destino. Bem, eu sinto muito. Mas só vai poder se reescrever depois de um ano. Um ano? Eu era a melhor aluna da turma. Você estava lá. Já vi isso acontecer várias vezes. Se gabou cedo demais. Eu não entendo. Como vou te explicar isso? Você é o que no centro de treinamento chamamos de convencida cedo demais. É, acontece. Eu gabaritei o teste. Quero revisão. Esse não é o procedimento. Chame a Sally Weston. Com certeza ela vai dizer que não foi... Sally Weston. Realmente como conselheira perfeita. Mas não tem autoridade para essas questões. isso é palhaçada. Quer saber o que é palhaçada? Exames de vista. Isso é palhaçada. Eu também quero o meu destino, sabia? Eu queria ser um atendente de voo, mas não. Porque existe uma palhaçada chamada procedimento, senhorita Jensen. e eu estou aqui para lhe dizer que todo mundo acaba sendo pego por essas palhaçadas. Tá certo? Exame de vista, exame de vista, exame de vista. Me perdoe. O doutor Tim do centro oftalmológico me disse que sempre que eu fico assim eu perco o foco. Me dá um momentinho, tá bom? Melhorei. Então, olha, você pode voar na Royalty Expresso por um ano ou pode sair da empresa. Para onde eu vou? Deixa eu ver aqui. Bem-vindos ao Aeroporto Internacional Hopkins de Cleveland. Por favor, continue sentados até que a aeronave pare completamente e que o comandante apague as luzes dos cintos de segurança. Sabemos que podem escolher com quem viajam e agradecemos por escolherem a Royalty Expresso. Eu não sei se já disse isso, mas estou feliz de trabalhar com você e em Cleveland. Você está gostando? Terminal Tower, Lago Harry. É igualzinho a Paris, só que todo mundo fala inglês e todos têm 60 quilômetros. somos tão magrinhos. Quando se encontra com alguém de dia, você pode cumprimentar com o Bonjour. 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 Se está falando com um homem, normalmente se coloca Messier. Bonjour, Messier. Bonjour, Messier. Bonjour, Messier. Bonjour, Messier. Boa noite, senhoras e senhores. E bem-vindos ao voo 27 da Royalty Expresso. Duas na traseira e duas na dianteira. Sanduíche de queijo? Obrigado. Um minutinho aqui, senhor. Queijo? Só temos mais um de queijo, tá? Tudo bem. Mortadela ou queijo? O que tiver. moda de luxo. Básico e barato. Com licença, posso pegar essa cadeira? Pode. Ei! O que foi? Você disse que podia? Ted! E aí, dona? Eu não acredito. Eu estou ótima. Você não perguntou como eu estava. Não, mas já que você disse... Vem cá, o que você está fazendo aqui em Cleveland? Eu moro aqui. Ali na esquina. É que aqui é a base operacional da Royalty. Bom, da Expresso. Não brinca. Ted. Um segundo, só um segundo. É a minha parceira, Mary. Olá. Oi. É. Ela é bonita. É só a minha parceira na faculdade. Eu voltei a estudar. Ah, que bom! Isso é muito legal. É inacreditável, né? Pois é. Eu fico um ano em Cleveland e depois tento de novo. Eu já estou aqui há seis semanas e, na verdade, não é tão ruim assim. Não. Ou seja, falta só um pouquinho se você for muito, muito, mas muito ruim de matemática. Então, por que voltou para a faculdade? Bom, eu jantei com uma certa mulher que estava correndo atrás do sonho dela e não estava se escondendo. Aí eu pensei, quer saber, eu posso fazer isso. Eu já estou aqui há um ano. O tempo está voando. Eu sentia muita falta da minha família. O que é besteira, né? Por favor, promete que não conta isso para ninguém. Eu prometo. Tá bom, agora é o meu ponto de vista. Cleveland é como uma sala de espera enorme e tudo o que temos que fazer é aguardar um ano e alguém vai chamar no tsunami. Cleveland é como um grande consultório dentário e nós somos os próximos da fila? Exatamente. Agora só temos que pensar em alguma coisa para passar o tempo. O que é isso? Às vezes, quando você pega um voo difícil, é impressionante como o céu de repente fica limpo. Mas entre o meu calendário corrido e o trabalho extra que o Ted arrumou para pagar a faculdade, eu passo muitas noites comendo pizza e assistindo TV. Já vou. Pizza de queijo com tudo que tem direito. São oito dólares, moça. Confesso, eu tenho uma quedinha por homens de uniforme. Eu não acredito que pegamos essa rota. Fala sério, classe executiva de verdade? Adivinha o que eu tenho que fazer em meia hora? Assar biscoitos. Não acredito. Você não pode ter ficado na Royalty Express. Não acredito que foi tão ruim quanto eu no teste e estudava feito louca. Ah, para com isso. Quanto mais eu penso naquele teste, mais eu me convenço de que alguma coisa estava errada. Vou contratar um advogado e pedir revisão. Ah, você podia me ajudar. Eu não sou advogado. Ué, mas vai ser. Acha mesmo? Uhum. Me diz, por que você acredita tanto em mim? Alguém tem que acreditar. Viu só na 3B? Bonitinho, não é? Tirando aquele cabelo de headphone. Sabia que ele estava me dando mole? Quando eu disse para ele levantar a mesa, ele me disse... Só a mesa? Isso é um sinal. E olha aqueles braços. Fala sério, parece que saíram de uma menhelf. Eu torço por você, mesmo sendo contra as normas. Nossa. Se me entregar, eu nunca mais deixo você fazer meus relatórios. Eu só queria poder ter o que você tem com o Ted. Ai, nem fala. Ele é ótimo. Te contei que ele quer que eu conheça a família dele no Natal. Mas, escuta, achou ruim por quê? Porque, para mim, qualquer coisa que tenha a ver com a família é sempre ruim. Eu sou romanteiga, eu vou chorar. O problema, Randy, é que eu sempre fui a garota de Silver Springs, Nevada, que todo mundo sempre disse, você nunca vai ser nada, você nunca vai sair daqui. Eu tenho medo do que vai acontecer com tudo que eu lutei tanto para conseguir se eu me apaixonar de verdade pelo Ted. Então tá, não se apaixone por ele. É exatamente aí que eu tô tendo o problema. Já mostrou ter força de vontade. Você não se apaixonou por mim. Você é gay. Mas, confesso que foi difícil. Obrigada, dona. Vem aqui, Jovem. Muito bem, muito bem. Quem é o próximo? A vovó. Esse é meu e do Ted. O quê? Ela não escuta muito bem. Esse aqui é da dona e meu. Obrigada, querido. O que é isso? É um controle universal. É, agora a senhora não vai precisar mais daquele monte de controle, viu, Valor? Obrigada, querido. Feliz Natal, Ted. Obrigada, dona. Agora é sua vez. Não disse que não íamos trocar presentes? Abre logo, vai. Ele disse que não íamos trocar presentes. Eu disse, mas mudei de ideia. Ah, não acredito. E aí, o que você achou? Gostou? Tão lindo. Tem dois forços horários. Se um passageiro perguntar pra você que horas são, você vai lembrar de mim. Adorei. Ela é uma ótima garota, Ted. Eu também acho. Ah, você ainda não pode sair da Berlinda, dona. Ainda vai ganhar mais um presente. Esse é de todos nós. É o uniforme de Natal da família Stuart. Eu comprei tamanho médio. Tomara que goste dele soltinho. Obrigada. Muito bem, hora da foto do time. Todo mundo pra perto da vovó. Vem, dona. Dona, vem cá. É uma foto de família. Ah, deixa de ser time. Vem, dona. Já tá piscando. Rápido. Sorriu. Sorriu. X! É, você sobreviveu ao primeiro Natal da família Stuart. Foi bom. Nunca pensei que uma família pudesse ser assim, sem gritos, sem brigas. É que, normalmente, todo mundo vestido igual. Eu não iria me apavorar. Mas, até que eu gostei do suéter vermelho. É só isso que tá passando na sua cabecinha? Eu não tô acostumada com essas coisas. Dan. Oi, dona. Oi. Como é que tá a vida? Tudo bem. Eu só quero uma confirmação pra amanhã. Claro. Você vai pra Pittsburgh no voo 285 às 8. A rota de Dallas já tá aberta? Deixa eu dar uma olhada. Dona Jensen. Empregada do mês. Sinto muito. Ainda não. Tá bem. Obrigada. Boa viagem, dona. Oh, meu Deus. Christine? Dona! Eu não acredito! Olha só! O que você tá fazendo em Cleveland? O meu voo de Nova York pra Los Angeles teve problemas mecânicos, aí nos deixaram aqui pra pernoitar. Ah, sim. Você... Olha o seu cabelo, tá tão... Eu sei, eu tô usando um visual mais clássico, fica melhor com o Chanel. Sim. Eu tô morando num apartamento lindo na Rua 73. Ai, você fica orgulhosa de mim. Sabia, Ted, se não fosse a dona, eu não teria passado nem do treinamento básico. Ah, é? Ah, não. Não é verdade. É sim. Na semana passada mesmo, eu estava pensando em como você me treinou bem. Eu estava num voo de Nova York pra Chicago, né? Aí tinha um cara com um instrumento musical enorme. Ele tava tentando enfiar no compartimento superior, mas tava na cara que o troço não cabia. E ele se negou a despachar. Então, eu pensei, o que a dona faria nessa situação? Aí, educadamente, eu disse, ou você despacha ou desce do avião. Mas eu não faria isso. Como assim? Como comissária, você deveria oferecer ao passageiro a opção de comprar um outro lugar pela metade do preço pro item que ele carrega. Sessão 23.4 do manual. Ah, eu não me lembro de tudo, né? Mas devia se lembrar, porque essa foi a última questão do nosso exame. Então, Christine, você tem aquelas asinhas porque o meu sobrinho tá louco por uma dessas, só que lá na Expresso eles não têm. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, adoro isso. Deixa eu ver, deixa eu ver, peraí, cadê, 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 cadê? Ah, prontinho. Futuro piloto. Valeu. Ah, imagina. Quanta coisa. A gente pode beber se quiserem, pra relaxar. Quem quer? Paris, primeira classe internacional. Paris, primeira classe internacional. Acho que eu tô me saindo muito bem na Expresso. Mas eu não consigo parar de pensar que deve ter havido algum tipo de erro com o meu teste. Sei lá, algum tipo de problema no computador? Essas coisas vivem dando problemas, desaparecem com bagagens ou mandam elas pra cidade errada. Acho isso impossível, dona. Os testes são corrigidos à mão. Ai, tá, me esqueci disso. Ai, me desculpe, com certeza você não pode fazer nada, né? Quem disse que eu não posso fazer nada? Sou Sally Weston. Fui eu que inventei isto. Antes de mim, ele só apontava, eu juro. Puxa. Eu falei com o John e perguntei se podia ver o meu teste. Eu implorei e ele disse que não. Aí eu perguntei se você podia ver o teste e ele disse não. Não se preocupe com o John. Você me viu na Oprah. Coloquei aquele frouxo do Dr. Phil pra correr. Espera. É o teste 1047. Alô? Sou Sally Weston. Não pode ser. Não pode ser. O que foi, dona? Esse não é o meu teste. É o meu número. Esse é o número 1047, mas não é o meu teste. Olha os coraçõezinhos. O tempo acabou. Larguem as canetas, fechem a prova. Não se esqueçam de colocar o número de identificação de vocês na primeira página do teste e passem para frente. E aí, como foi? Fala. Nova York, lá vou eu. Eu não acredito. Eu confiei nela. Ela era minha melhor amiga. Ora, essas respostas são primárias. Agora sei porque foi para a Expresso. Fomos até legais. Eu não acredito que ela roubou o meu teste. Espera um minuto. Na noite que eu recebi vocês para jantar, alguém roubou os meus sabonetes de avião. Ah, caramba. Ela deve estar roubando a gente na sordina. Aposto que ela deve ter um armário cheio de coisas da empresa. Fones, bebidas, comidas. Duas coisas. Primeiro, vamos refazer o seu teste. Tem um grupo sendo avaliado na semana que vem. Se você for tão bem quanto eu penso, remanejamos você imediatamente. Quanto tempo precisa para sair de Cleveland? Eu só tenho que falar com o Ted. Quem é o Ted? É um cara legal que eu estou namorando. Bem, acho que vai ter que fazer uma escolha. É. O que você faria? Eu sei o que eu fiz. E se você leu meu livro, também sabe. Mas é a sua vida, a decisão é sua. É, sim. Bom, eu ligo para você mais tarde. Eu tenho um voo para Cleveland, às quatro. Então, você disse que faria duas coisas. Ah, não se preocupe. Cuido disso. É melhor se apressar ou vai perder o seu voo. Tá, obrigada. Roya, posso ajudar? Pode sim. Segurança interna, por favor. Segurança, como posso ajudar? Olá, aqui é Sally Weston. Estou ligando para denunciar Christine Montgomery, com o código azul. Coloque um segurança disfarçado no seu próximo voo. E se você vir alguma violação, eu quero que ela seja presa assim que o avião aterrissar. Senhorita Montgomery? Sim. Preciso lhe pedir que me acompanhe. Por quê? Quem é você? Segurança da Royalty, senhorita. Por favor, venha comigo. Oi, dona. Você estava certa. Eu nem acredito, mas sou o primeiro da minha turma. Ah, que bom. Ted, isso é muito bom. Então, faz o seguinte. Veste o seu casaco e vamos sair para comemorar. Ah, eu tenho que falar com você. Hoje eu fui até Dallas. Christine roubou o meu teste. Tá brincando? Por isso eu vou fazer outro. Poxa, que ótimo. E quando vão fazer isso? Ah, eu tenho que ir agora. Tá certo, claro. Sem problema. Vamos comemorar quando voltar. Pois é, só que se eu me sair bem no teste, eu posso não voltar. Ser transferida para Nova York. Então é assim? Não vamos conversar sobre isso? Eu volto para casa e você está indo embora? Bom, sempre dissemos que Cleveland era como uma sala de espera enorme. A minha vida era a sala de espera até eu conhecer você. Eu estou amando você. Não posso deixar que alguém me diga que eu já fiz o bastante. De novo, não. Entendi. Ponto final. Odiei deixar o Ted. Ele me fez sentir como se eu finalmente tivesse encontrado a minha casa. O problema era que não tinha certeza se estava pronta para ficar em casa. O tempo acabou. Larguem as canetas, fechem as provas, não esqueçam de colocar os números de identificação na frente do teste e passem para frente. É, parabéns. Só quero que saiba que eu fui contra refazer este teste a esta altura. Este não é o procedimento. Mas parece que a senhora Weston não tem o mesmo respeito pelos procedimentos que alguns de nós têm. Então, você vai ficar feliz em saber. E tiro a nota perfeita. Primeira vez em sete anos. A última fui eu. Imagino que vai se divertir. Bem no alto. Vivendo o seu destino. Deve ser legal. Obrigada. De nada. Sr. Whitney. Eu quero que saiba que eu não teria conseguido sem o senhor. É, tá bom. É sério. O senhor é um excelente instrutor. Eu sou. É sim. Essa é a coisa mais legal que alguém disse para mim. Nós dois vivemos os nossos destinos. Faça isso, dona Jensen. Faça por aqueles que não conseguiram. Vou fazer. Vai, garota. Dá-me fora daqui. Vai. É, dona. Vou ir alto. Te querida, dona. Parabéns. Esse é o seu destino. Sine. É. O seu destino. É. O seu destino. O seu destino. O seu destino. E, por isso. É. É. Amém. Amém. Cristine? Oi. O que foi? Já soube da novidade? Qual? Fui demitida. Me pegaram roubando. É... Eu só quis vir aqui para me despedir de você. Vem. Ah. Escuta... Não é muito estranho ter um segurança disfarçado no meu voo? Bom, é... E outra coisa... Eu não consigo parar de pensar... Como alguém pode sair da Roche-Expresso para Internacional em tão pouco tempo? Cristine, eu tenho que ir. Eu tinha te sacado desde o começo. O que disse? Você nunca aceitou que eu era mais bonita do que você? Mais divertida? Que todo mundo me adorava? Tudo o que eu fiz foi dar apoio a você e você me apunhalou pelas costas. Eu nunca te apunhalei pelas costas, dona. O fato é que você trocou os nossos exames. Não foi nada demais. E me deixou apodrecendo em Cleveland, enquanto você estava colocando aqueles coraçõezinhos nos zins em Nova York. Alguém tinha que te dar uma lição, senhorita perfeita. Ah, excelente, dona. Muito bem, dona. É difícil conseguir as linhas internacionais, senhora Weston. E se jogando toda para aquele idiota do Ted? Ei... Quer saber? Você me dá nojo. Deixa o Ted fora disso. Ficou com raivinha porque ele quis ficar comigo e não com você. Não encostem em mim. Ai, eu estou morrendo de medo. O que você vai fazer, hein? Vai jogar um dos seus livros em cima de mim? Que legal. Não me deixe falando sozinha. Ah! 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 Pare com isso! Calma! Calma! Vem cá! Segura-a! Olha aqui! Você conseguiu esse uniforme? Um corte de cabelo de 40 dólares! Mas sei que você é a dona bem lá no fundo! Bem-vindos a bordo! Champanhe e caviar? Não, muito obrigada! Senhor, champanhe e caviar? Eu estou satisfeito, obrigado! Gostaria de champanhe e caviar? Não, obrigado! Eu gostaria de uma vodka pura, pode ser? Champanhe e caviar! Poltronas maiores e nada de mortadela e queijo! Isto é primeira classe! Bom dia, madame! Alô? Bom dia! Dona! Estou em Paris! Estou muito feliz por você! Eu sabia que ia conseguir! Sinto quem vai fazer sucesso! Calma! Você não está amaciando o bife, não! Sally, eu queria agradecer a você! Ora, não passe o seu dia inteiro no telefone! Vá conhecer a cidade! Vá conhecer em Paris! Pode ser reuniço! Vá conhecer que você era de... Vá conhecer a cidade! Vá conhecer a cidade! Vá conhecer o bife... Vá conhecer que eu era... Vá conhecer a cidade, vá conhecer a cidade! O que eu ia escrever? Eu amo você, mas te deixei? Vou começar com Paris é linda. Sim, sim, sim. Senhor, eu me desculpe. Obrigado. Bom dia, mas... Esta ligação é para a Dona Jameson. Sou o time Dona Hill com o roteiro da Royalty International. Você viaja amanhã às 6 da manhã no voo 698 para o carro. Obrigado. Oi, Dona. É Joel, da Royalty. Seu roteiro foi modificado. Amanhã você irá para Lisboa. O voo 432... Chamado para Dona Jameson. Você estará no voo 643 para Madrid, partindo às 22 horas. Será que você pode vir? Dona, não esquece que amanhã é o último dia para escolher o modelo. Dona, você tem um voo aberto amanhã para Londres. Confirma até às 5, tá bom? Tô esperando. Oi, Dona. É a Paige. Escuta, eu sei que você acabou de chegar de Genebra, mas que tal uma viagenzinha rápida até Brooklyn? Nossa festa de Natal vai ser hoje à noite. Vem pra cá, por favor. Vem. Vai ser demais. Algumas das meninas vão estar aqui. Me liga, tá? Dona. Oi. Que bom que você veio. Obrigada por me convidar. Tá com uma cara ótima. Muito obrigada, hein? Dona, faça o favor de ir pra lá e se misturar com os caras eternos. Eu consegui trazer eles aqui especialmente pra vocês. São do trabalho do Gene. Ai, obrigada. Sabia que você tá linda? Ah, é? Ai, tô tão cansada. Eu precisava desse descanso. Tô te achando ótima. Ai, droga. Você pode passar o endereço pra eles? Clinton 123, perto da Pierpont. Alô? Oi, Bob. É a Dona Jensen. E pra quando vai precisar dela? Sério? Amanhã? Ah, é véspera de Natal. Olha só, eu posso fazer. É, eu acho que isso vai me fazer bem. Ah, Natal em Paris é um sonho. Tá bom. Eu te vejo lá. Quem era? Kim e Nancy? Tá feliz com a sua carreira internacional? Aposto que está. Eu não acredito. Eles fazem isso porque sabem que tá todo mundo em casa pro Natal. Vem, vamos tirar uma foto. Estiwity entra pro escritório Sobieski e Flynn. é e a de tal. Eu posso fazer projection com Cavillia em demonstrating seu amigo Léon. Ele é um sonho com sua carreira léon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, dona Jensen? Sally! O que está fazendo aqui? Somos criaturas com manias, o Jack e eu. Passamos o Natal em Paris, Ano Novo em Nova Iorque e um básico. Que emocionante. Não é não. Você também passou o Natal aqui? É, passei. Puxa, o Champs-Élysées e as luzes, eu adorei. Já falei a respeito do hábito horrível que os atendentes de voo adquirem com o trabalho? Não. Aprendemos sempre a sorrir, mesmo quando estamos sem a mistura para um Bloody Mary. Lembra daquele cara que eu te falei? O Ted? Claro. Ah, eu só sinto muita saudade dele. Ué, mas qual é o problema? Pega um avião agora e vai vê-lo. Bom, não dá. Eu segui o seu conselho e terminei. Meu conselho? É, mais ou menos. Sabe quando você diz no seu livro, não deixe que nada atrapalhe o seu destino? Querida, estou achando que você não leu com atenção. Eu também digo que todo piloto precisa de um copiloto. Deixa eu te contar, é muito bom ter alguém sentado do seu lado, especialmente quando se encontram obstáculos. Eu sinto muita saudade. Eu só queria ter ele de volta. Eu lembro que você era uma garota que fazia as coisas acontecerem. Pare de sentir pena de você mesma. E pare de se preocupar com o que ele vai dizer. Você está certa. Eu quero fazer isso. Muito bem, mas temos que ser rápidas. Se não me falha a memória, tem um voo às nove da noite saindo de Paris para Chicago. Se você conseguir pegar a última conexão, vai chegar em Cleveland em... Doze horas. Espera um pouco. Quem vai cobrir a minha escala? Isso está de brincadeira. Já faz algum tempo, mas eu ainda sou a melhor com a máscara de oxigênio. Vai logo. Pierre, preciso de um uniforme to the street. Bem-vindos a Nova York. Horário local, 7h13 da manhã. Gostaria de agradecer por nos escolherem e de lembrar que o último a sair do avião tem que limpá-lo. Lindo em meu bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in the circles, confusion is nothing new. You say, go so, I fall behind, the second hand unwinds. If you're lost, you can't look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting, time after time. Oi. Ted? Oi, senhora Stewart. Eu sou a dona. Não sei se a senhora lembra de mim, eu sou a amiga do Ted. Nós demos para a senhora aquele controle universal para a TV, lembra? O Ted está? Eu estraguei tudo. Estraguei, sim. Eu achei que estava conseguindo tudo o que eu queria. E aí pensei que Paris e na primeira classe ia me fazer feliz, mas não foi assim. Porque se você não tem porquê em voltar para casa, é tão vazio. Eu o amo. Eu só queria dizer a ele que ele me fez feliz. Quem é você? A senhora não ouviu nenhuma palavra do que eu disse, não foi? Mas eu ouvi. Eu amo você. Eu amo você. E eu quero ficar, eu quero. Tenho certeza? Você vai ser feliz? Você vai ser feliz? E muito. Em Cleveland? Como é que eu vou ser feliz em Cleveland? Porque é onde você está. Me desculpa. Claro. Sally disse que a vida é uma série de partidas e chegadas. Mas aprendi que existem outros jeitos de se voar. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Aeroporto Internacional Hopkins em Cleveland. Por favor, mantenham os cintos de segurança afivelados até a completa parada da aeronave. Sabemos que voar é uma escolha. E agradecemos por terem escolhido a Royalty Expresso. Se esta é só uma parada para vocês, desejamos que a próxima conexão seja agradável e segura. E se Cleveland é o destino final, sejam bem-vindos. Atenção. Gravando. Isso é uma palhaçada. Quer saber o que é palhaçada? Exames de vista. Não, você não pode ficar rindo disso. Que maldade. Desculpa. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Voo infinito 2-9-9-0. Você está liberado para levantar voo na passarela 6-9. Eu sou um pequeno gatinho. Eu sou um gatinho. Levantar voo na passarela 6-9-9. Eu estou legal. Levantar voo. É o que eu queria. Eu não consigo. Não estou ouvindo. Tenho uma máscara bem em cima de você. No compartimento. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Perguntas? Não. Levantar voo. Ai, como eu queria. Eu sou Sally Weston. Muffin. Quanto tempo vivem os cães? Adoro ser uma tartaruga. Igual aos tartarugas ninja. Tá bom. O que aprendemos? Deixa eu tentar de novo. Peraí. Eu... Muito bem, turma. O que o Randy esqueceu... Mary? Christine. Não. Donna? Eu sei essa. Randy? Ah... De pagar uma bebida para ele? E esse é o procedimento. Uhul! 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 We are royalty. Flying just as high as can be. We are royalty. Safety is our policy. There's an oxygen mask up above you. On a hidden shelf. People helping the people who love you. Put it on yourself. Here's your seatbelt. As if you don't know. Make it nice and tight. Take a look at the exits. Bear up ahead. To your left and right. We are royalty. Flying just as high as can be. We are royalty. Safety is our policy. A few life from the top. Always believing. In dreams inside my heart that I was reaching. When I wish upon a star. A pot of gold was never far away. I acted like a fool. I think I had made it. To hide my loneliness. I had to fake it. But at last I saw the light. When you came into my life. You're the one who gives me strength and hope for tomorrow. You're the one who gives me strength and hope for tomorrow. That special gift is all I see is true. Everywhere I look there's you. Tell me you love me. Forever and ever. Sharing life together. And now with everything I do. There you are. And my greatest wish is to hold you in my heart. I feel your spirit within me. That special gift is all I see is true. Everywhere I look, there's you It's Independence Day, I'm free And it's a strange place to be I'm gonna break these chains Unleash the changes in me I see an endless flow I feel the restless way I lost the fear inside Cause I've got no choice but to live or die Suddenly you're at this final low Stepping down into the great unknown And the night's the homeless time When the dawn's red for your mind Cause suddenly you'll find yourself alone You'll find yourself alone And suddenly I found myself But you're not alone You'll find yourself alone You'll find yourself alone Obrigado.